Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o TheHobby, sou o Timanada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal. Temos aqui uma coisa interessante, voltou, a gente fala do Vault, mas é do cofre, tá vendo? Voltou tanto a Ember Prime quanto o Frost Prime, tá? Então, olha só, olha quanto custaria, 1200 platina, ó lá, incluso no pacote, 1200 platina, Ember Prime, Frost Prime, Laton Prime, Ripper Prime, a Sicarus, a Glyve, a Piranha Prime e a Misa Prime? Aime, tá bom? Tem bastante coisa aqui, só que assim, é 1000 vezes platina, então eu vou explicar assim, como você conseguir, tá? O seu Frost e sua, até as armas também vêm junto, tá? Como você conseguir, pouco a pouco, tanto o Frost quanto a Ember, beleza? Primeira coisa que tem que saber, assim, quais são as relíquias que estão dropando, tá? Opa, nossa, tô dando doideira, bom, você vai vir aqui na sua máquina, tá vendo? Quando você tem uma dúvida, você vem no Codex, você vai procurar o seguinte aqui, ó, tá vendo no Universo? Vai ter aqui no Universo, a parte de Relíquias, tá vendo? Relíquias e Arcane, você clica aqui em Relíquias, Você pode vir aqui em procurar e escrever Frost ou Ember, tá? Ó, Frost O Frost e a Ember, elas estão na mesma relíquia, tá vendo? Ó lá E1, G1, ó Axe E1, Lit G1, Meso F2 e Neo S5, certo? Precisa colocar Ember, tá vendo? Ember, tá vendo? Ó lá, Axe E1, Lit G1, Meso F2, Neo S5 Como que você vai descobrir que a Unidropa, né? Você vem aqui, ó, clica aí no Axe, tá? O que ele tá dizendo pra mim, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, Void, tá vendo? Assim, ó Ó lá, onde adquirir relíquias, tá vendo? Em Void, em Aten, né? Belenius, Marduk, Mira e Mote, aqui é sobreviventes, tá? E alguns são defesa Ou, caçadas, não, caçadas Deriva de Cambion Caçada de Cetos e Vales, certo? Em Obivales Aqui, ó, tá vendo? Na Terra Aqui em Demons E aqui embaixo O último que é aqui em Fortuna, beleza? Aqui também, ó Se você ficar na Lit Olha o que eu tô percebendo Em Anne, sobrevivência O que eu tô vendo assim, ó Tá muito mais fácil de você fazer o seguinte Ó, qual que é a minha... O que eu faria, no meu caso Se eu for farmar recurso Eu vou fazer sobrevivência em Anne Tá vendo, ó Porque as três delas estão indo lá Tá vendo, ó Beleza? Ou Ou também, né Você vai ter que fazer assim Ah, Axe O mais fácil é dropar ela lá Nas últimas missões de Tanto em Demons Ou em Cetos, tá? Ou em Obivales O que você vai fazer? Compensa mais nesse caso É nesse caso, já, gente Em Ember e o Frost Você tá fazendo as missões Tanto Cetos Fortuna e Demons Por quê? Além de você estar conseguindo pontos Você vai conseguir as relíquias É muito mais fácil, tá, gente Vamos lá Vou fazer aqui Pra quem tá na Terra Só pra ter uma ideia aqui Vamos lá pra Terra, ó Terra, tá vendo, ó Terra, insetos Vamos lá Mostrar pra você Quais são as missões Eu vou fazer o quê? No meu caso Eu vou fazer bastante Como eu peguei algumas relíquias já Bem anteriormente Falta pra mim um pouco de Axe Certo? Então o que eu vou fazer Eu vou fazer o quê? Demons Tá? Eu vou mostrar também como que é Lá Com a mãe, tá? Calma, vocês vão perceber Vou apertar essa aqui, ó Tá? Ask Viagem rápida Vamos lá Com o Conzo Tá? Se eu vim aqui em Caçadas Certo? Você vai ver que tem as missões Tá? Fora o... Serio aqui embaixo Se você clicar aqui Inverso do mouse, ó Essa missão aqui, ó Que é a mais simplesinha Ela dá o quê? Ela dá relíquia lit Tem a chance Beleza? Essa daqui, ó O que tem aqui também? Tem a relíquia... 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 Relíquia mesmo Tá vendo? Que vai dar a parte do Frost Que vai no diagrama Que é mais raro Aqui, tá? Ele droga o quê? Relíquia Neo Beleza? E aqui por último Isso aqui... Não, aqui é o Axe, desculpa Isso aqui, ó Tá? Aqui também é interessante, ó Tá vendo? Aqui também cai a Leite A Lente de Eidolon Mas também aqui Nossas Relíquias Axe Como eu já upei bastante Cetos e Fortuna, tá? O que eu vou fazer? Vou te mostrar rapidinho Pra você ver aqui, ó E vou mais fazer em Deimos, tá? Então eu vou fazer no meu caso Como eu tenho bastante Relíquia das mais baixas Eu vou continuar fazendo O Anny Que é a Sobrevivência Até eu tô usando lá Do Aço Pra gravar os vídeos, tá? Só pra eu retomar aqui Vamos voltar lá Só pra você ver Que tem a mesma coisa Que tem aqui, tem lá, tá? Vamos lá em Fortuna Pra você ver, ó Fortuna, 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 tá? O que você faz? As Relíquias do Valt, né? Que são essas que veio Tanto pra poder fazer A Ember e o Frost Prime E mais as armas Você vai upando o Cetos e Fortuna Como pra quem tá começando Eu consigo mais fazer isso, tá? Calma que vai ter uns dois meses, gente Pra poder pegar essas Relíquias Aperto o ESC Olha lá Viagem rápida Vou falar com o Eudico Tá? Toquei em Fortuna Caçada Mesma coisinha, tá vendo? Olha lá Tá? Eudico tem a mesma coisa, tá? Beleza? Então não se preocupa Tá? Vai upando o Fortuna E setos, tá, gente? Você consegue... Ai! Vai upando o Fortuna e setos Que você tem mesmo aqui As Relíquias, tá vendo? Nas caçadas Tá vendo? Também tem, ó Tá vendo? Tá? É mais prático pra vocês Beleza? E é caso no meu caso No meu caso específico, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer Deimos Porque eu peguei... Vamos fazer mostrar um teste Eu fiz muito Deimos Durante um bom tempo Pra poder upar Os pontos da mãe Tá? Se você vem aqui, ó Vamos pegar o que... O que tava no Valt, gente? O que tava muito no Valt Era... A Meg, né? Não, a Nova A Nova Olha só Olha quantas Axis eu peguei Tá? Se você vem aqui Nova, tá vendo? Você vai perceber que, ó Tem algumas Relíquias Eu tenho poucas, tá? Mas se pegar Axis... Mas como eu não consigo Tanta Axis, tá vendo? Tanto ela Contra a Trinity, tá? Mesma coisa A Trinity Ó, a Trinity, tá vendo? Por que eu peguei tantas Relíquias? Porque eu fiz muito da mãe lá Em Sets Vamos dar pra você O que eu se conselho a fazer? Vai lá Upa, seus Fortunas Sets Quem já em Deimos Faz a mesma coisa, tá? Vamos tirar a dúvida lá Vamos lá pra Deimos Tá aqui, ó Deimos aqui em cima Tá? E vamos vir aqui, ó Necralist, tá? Como eu tenho pouca Relíquias Das Axis Com relação A própria Aible do Frost E eu vou tá fazendo o que? Eu vou tá jogando bastante Em Deimos, tá? Pegando bastante pontos Já deixando pontos lá Com a mãe Pra tá dropando As Axis Tá, ESC aqui Ó, ESC Viagem rápida Vou falar com a mãe Certo? Aqui nas caçadinhas com a mãe, ó Muita coisa, tá vendo? Eu vou fazer muito isso aqui, ó Não inspira, tá vendo? Isso que é legal Não inspira, tá vendo? Se você vir aqui, ó O que que ela tá dropando aqui, ó? Tá? Relíquias Axis E1 Beleza, gente Então essa aqui É uma maneira Você tá dropando assim Tanto o seu Lock Oh, Lock Quem dera ver esse Lock, hein? O Lock tá carinho, hein? Tanto pra você dropar aqui Tanto a Amber Quanto o Frost São bons personagens E vou deixar aqui no link card Aqui no finalzinho Dois vídeos que eu fiz no Aço Tanto com a Amber Quanto com o Frost Beleza, gente? Vamos só ver aqui, ó Deixa eu só aproveitar aqui E vamos escrever Frost Pra você ver quantas Relíquias eu tenho Ó, tá vendo? São Relíquias Antigas, tá? Eu tenho um pouco aqui, ó Eu tenho um pouco Lit Também, ó Olha só Um pouco Lit A Axis eu tenho um pouquinho, tá? A Meso e as Neo Eu tenho um pouco Tá tão ruim pra mim, tá? Mas Eu tenho pouca Lit Então eu vou fazer No meu caso Como eu já tenho tudo upado Sete de Fortuna Eu vou estar upando Fazendo um Anny Sobrevência E aí eu faço A mãe Azaque Falou, pessoal? Então Um abração pra todo mundo aí E até mais Valeu E deixa o like no vídeo Não esquece E deixa o like no vídeo E deixa o like no vídeo E deixa o like no vídeo